Tá todo mundo pronto lá, guerreiro? Vambora então Fala aí pessoal, como é que vocês estão, beleza? Lá, guerreiro, bom trabalho pra todos aí, hein? Bora lá, equipe, bom trabalho pra todos, vamos lá Bom trabalho aí, pessoal, estamos saindo já Fala aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais um PTR aqui no canal do Odebob Patrulhamento Ostensivo da Polícia Militar de São Paulo Estamos trabalhando com os mods da Força Tática hoje A gente vai sair em comboio, eu vou sair nessa viatura que tá aqui na frente Nessa Trail 2020 E a gente vai mais três viaturas, vamos com a gente Tem uma policial feminina que tá fazendo um teste aí pra Força Tática Ela vai com a gente na viatura E tem mais três viaturas, cada uma tem três policiais dentro, correto? A gente tá aqui no batalhão Na Companhia da Força Tática O Batalhão da Polícia Militar de São Paulo Lembrando, pra você que tá afim aí, ó De adquirir uma viatura Odebob, como que faz pra comprar uma viatura dessa, uma farda dessa? Essa viatura, inclusive, essa Trail 2020 Novinha, com quebra-mato na frente, com vários detalhes, roda preta Tá de promoção no site do Tenente Almeida, tá? Tenentealmeida.com Caso você queira adquirir uma viatura como essa Ou um fardamento desse aqui, ó, novinho Só entrar lá no Tenentealmeida.com, no site dele Que tem viaturas de todas as cidades de promoção Inclusive, você que quer aprender a modelar Fazer um curso 3D Pra você converter viaturas Pro seu GTA Isso mesmo Pra você que tá querendo aprender a fazer uma viatura dessa aqui, ó Pra você poder jogar Ou pra você vender pra um servidor de 5M Ou pra algum cliente O Tenente Almeida tá disponibilizando um curso muito top Lá no site dele também, beleza? Então, vale a pena dar uma conferida Vale a pena olhar Só mod de qualidade Eu só trabalho com gente honesta E gente de qualidade aqui no meu canal, beleza? Seguinte, a gente vai sair com essas viaturas A gente vai pra cá Eu já marquei no mapa, ó Opa, saiu até a marcação Vamos marcar de novo A gente vai vir pra cá primeiro A gente vai fazer um PTR Num bairro que vocês já conhecem Que tem bastante treta Lá tem muito tráfico de drogas Muita gente lá com antecedentes criminais Carro roubado A gente vai parar as viaturas Vamos fazer um cerco A gente vai abordar todo mundo Que vai tá lá no condomínio De predinho, de casinha Que tem Todo mundo que estiver lá A gente vai encostar E vamos abordar, beleza? Então, bora pro vídeo aí Já deixa o like Compartilha, bicho Falta muito pouco, galera Pra gente pegar 800 mil no canal Rumo a um milhão Só depende de vocês aí Vambora Tchau 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 Ah, ele vai lá pela frente Boa, beleza Pra os caras não correr Ó, se liga Trocar ideia no rádio Pô, 03, tô entrando aqui no bairro, viu Tá cheio de gente, isso Boa, garoto Vamos enquadrar geral Já fecha a rua Fecha a rua Vamos enquadrar essa galera aqui todinha Rapaziada Chegar e estacionar as barcas aqui Vai começar, hein Ué, mano, que isso Os caras estão te contando Mas não, mano Deve fazer uma abordagem, cara Calma, calma, calma Calma, calma, calma Ah, eu só ia abordar os caras, mano Tão aqui tirando em milho aqui Não tem good mod não, galera Morrer, morreu Vou jogar na raça Good mod é pros fracos Beleza Só vou ver se não tem mais ninguém aqui, guerreira Tá, Nil Vamos lá Vamos ver o que tá rolando agora Cheguei Seguinte, pessoal A gente já chamou a equipe do IML Pessoal da emergência Dos bombeiros Pra dar uma moral Pros feridos aí, ó Infelizmente O pessoal ainda não chegou Tá com um pouco de demora Pra poder chegar no atendimento Vamos tá liberando esse pessoal aqui logo Infelizmente A gente recolheu todas as armas Do pessoal Que trocou o tiro Com a nossa equipe, ó Inclusive aqueles dois ali Eles estavam de radinho A gente encontrou bastante droga Ali de trás da árvore escondida O pessoal já tá com a droga Ali na caminhonete A gente conseguiu Ogemar aqui Dos pessoal que correu Duas meninas E Acho que uns Quatro ou cinco cabocos aqui, ó A gente vai revistar Primeiro essas duas Ô, guerreira Revista essa menina aqui Pra mim primeiro, por favor Ó, minha parceira Vai revistar ela Tá com um alicate E uma mortalha, né Beleza Tá com nada essa aqui Vamos só checar Copom, verifica ali Ali Williams 10 do 12 de 2003 Verifica pra gente aí Por gentileza TKS, ô Copom Ó, já vamos tá liberando ela Minha parceira vai tá liberando ela Vamos já Revistar a próxima Libera aí, guerreira Ih, bugou Beleza Revista essa aqui agora Tá aí, ó Coloquei minha parceira Pra revistar essa aqui Vamos ver se ela também vai bugar Infelizmente o mod Deu uma bugada brava aqui hoje Muito mod, né galera 5 pinos de pó vazio 5 pinos de pó vazio, né Vamos verificar a documentação dela Copom, verifica aí Kate Thompson 5 do 3 de 98 TKS, Copom Pedir pra minha parceira liberar ela Vamos ver se vai bugar também Bugou também Tá tudo bugado Beleza Agora esse cara aqui Quem vai revistar ele sou eu Vamos lá Minha parceira foi atrás dela Vai vendo O cara tá com 15 pedras de craque E um papel econômico de várias pessoas diferentes Tá, vamos lá Ô, Copom Verifica pra gente aí Andreu McDowell 5 do 7 de 2001 TKS, Copom Galera O cara tava com pedra de craque, certo E tá com a CNH vencida O que eu vou fazer Tá com droga Vamos deixar ele aqui, ó Do lado da VTR A gente vai ver o que a gente vai fazer Ele tá com 15 pedras de craque, certo Deixa ele aí Vamos lá Vamos continuar Vamos ver o próximo Faça as pernas aí, jovem Por gentileza Quatro pinos de pó E quem... Esse cara tá... Olha isso, mano Quanta droga tem com esse cara, galera Vai vendo Tanto de droga Ô, Copom Verifica pra mim Joseph Spilane Primeiro do 1 de 2004 Nossa, vai vendo TKS, Copom Galera O cara é foragido da justiça Esse aqui, certo Olha, ó Tá vendo o que foi bom? Já pegamos um foragido Esse aqui vai na porta-mala da viatura Já vamos deixar ele aqui Vamos abrir aqui, ó Deixa eu ver se vai dar certinho Se não tá bugado Tá Pelo menos já deu Tem um no porta-mala Beleza Aquele ali tava com bastante droga Aquele ali é foragido E tava com muita droga Vamos ver o próximo De bonézinho aqui, ó Faça as pernas aí, jovem Um revólver Calibre 357 Sete pinos de pó Beleza Revolver Calibre 357 Ele tem porte de arma Não tem Copom Perdão Verifica pra gente aí Dix Normans 24 do 3 de 97 TKS Copom Esse aqui também tá preso Porte legal de arma Não tem passagem Mas tava com a Magno 357 Numeração raspada Vem pro porta-mala Vem cá Calma aí Vamos tirar aqui Pra você ter um irmão Gêmeo dele ali Porta-mala Mais um, galera E o ML Tá agora nada Os presuntos Tá ali no chão, ó Urubu já tá chegando Boa Mais um no porta-mala Já foi dois Dois no porta-mala Vamos ver o próximo Vamos verificar mais um Um quilo de pó, mano Vai vendo Ô, Copom Verifica aí J Smith 31 de 95 TKS Copom Rapaziada O cara tá com documento falso Irmão Vai vendo Tá com um quilo de pó Só aqui já foi três Sem contar os outros sete aí Que deve ter ido pro ralo Mais um aqui no porta-mala Vamos abrir Vamos colocar ele aqui, ó Já foi três Vai, filho Entra aí Beleza Vamos lá Vamos revistar mais um Caraca, rapaziada 50 pinos, mano Copom Lambrux Treze Do seis De dois mil TKS Copom Rapaziada Muita droga Não tem como liberar Esse cara não Certo? E todos Tem um que tá do lado Da viatura ali Que tava com quinze pinos Certo? Quinze pedras Vem cá Só que tem quatro Vagabundo No porta-mala Das viaturas Se liga Vamos colocar ele aqui Tá aí Galera, seguinte Só aqui, ó Foi um Dois Três Quatro Vagabundo No porta-mala Da VTR Nesse Patrulhamento Que a gente fez aqui Hoje O extensivo Nessa região Esse cara aqui, ó Vem cá, jovem Quem gostou do meu conteúdo Se puder deixar o like Eu agradeço demais De coração Fiz um patrulhamento Bem diferente que hoje O problema é que eu fiz Várias coisas Antes de começar o game E por isso Deu uma crachada Mas valeu muito a pena O patrulhamento Não saiu nenhum Policial militar Machucado Ainda conseguimos levar Quatro caboclo presos Infelizmente O IML não veio ainda Vamos deixar isso aqui Pro Zurubu aí, ó Tamo junto, galera Até o próximo vídeo